Olá a todos, eu hoje venho de trazer-vos um vídeo muito especial. Antes de mais quero agradecer todos os vossos comentários deixados tanto aqui no canal como no blog, como na página do Facebook de melhoras relativamente ao facto de eu ter partido o cotovelo. Eu já estou sem gesso, felizmente, mas ainda estou em fase de recuperação porque não consigo abrir o braço totalmente. Decidi no entanto fazer este vídeo que já devia ter saído por volta do dia 17 para comemorar o aniversário do canal da Joana, do canal Entre Batons e Pincéis, que é uma menina muito simpática, muito fixe. A primeira vez que eu vi os vídeos dela, eu achei que ela falava tão rápido que eu não conseguia perceber o que ela disse, então voltei atrás para perceber o que ela tinha dito. E quando a conheci na Espão Cosmétrica eu disse-lhe exatamente isso, que no início eu achava que ela falava muito rápido e então não conseguia logo perceber o que ela dizia. Depois comecei a habituar-me e comecei a perceber que ela fala muito rápido quando está entusiasmada com alguma coisa. E se vocês repararem, nota-se nos vídeos dela que se ela está a falar de uma coisa que gosta de fazer, de um produto que gosta, ela fala extremamente rápido. Mas pronto, essa é a Joana e Joana, eu acho que tens muito jeito daquilo que fazes. Estou muito contente por ter conhecido o teu canal e por ter conhecido a ti na Espão Cosmética. Desejo-te tudo, 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 tudo melhor. Desejo-te que tenhas um casamento de sonho no próximo mês. Espero que sejas muito, muito feliz. Peço desculpa por este vídeo só ter saído agora, mas sabes que, dadas as circunstâncias, só consegui filmá-lo agora. O que eu decidi fazer para ti, Joana, e para a comemoração do teu canal, foi a minha maquilhagem de verão e normalmente o que eu uso para o dia-a-dia durante o verão. Se vocês quiserem ver como é que eu fiz esta maquilhagem, basta continuar a assistir. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.